Olá pessoal, a paz do Senhor para todos vocês. Olha só, eu vou te falar um assunto muito importante na vida do homem de Deus. A Bíblia fala lá no livro de 1 Coríntios, pega o livro aqui para te mostrar. No livro de 1 Coríntios, o capítulo 3, nos fala da condição, amados, da igreja de hoje. Nós sabemos que um dos problemas principais da igreja de Coríntios era a sua tentativa de desfrutar das bênçãos de Deus. E ao mesmo tempo, não querer deixar de fazer aquilo que gosta para o mundo. Olha só, aqui no capítulo 3 do livro de Coríntios, nos fala da condição da igreja. O apóstolo Paulo, ele sofria, ele teve que fazer uma viagem missionária e deixou alguns dos líderes responsáveis pela igreja da cidade de Coríntios. Então o apóstolo Paulo foi obrigado a escrever depressa uma carta para os coríntios, advertindo os irmãos. A condição de lá, meu amado, era que os dirigentes da igreja de Coríntios deixaram os novos crentes permanecerem na igreja sem abandonar muitas de suas práticas pecaminosas. E eles, assim, às vezes exageravam nessas práticas, mesmo, veja bem, mesmo lá dentro da igreja, eles carregavam dentro de si egoísmo, orgulho, imoralidade, ações banais de justiça, frequência a festas idólatras, bebidas, beberrões e festas. Eles não queriam participar dos ensinos bíblicos, que é mais importante. E hoje é o que acontece. Muitas vezes nós pensamos que bebidas, ações pecaminosas, que Deus não está olhando. Veja que o apóstolo Paulo, ele se preocupou com tudo isso. O que você está fazendo? Você acha que está certo? A Bíblia nos fala, ó, que está errado certas atitudes. Então, como você está agindo diante de Deus? Então, as pessoas passaram a exercitar, ou seja, usar os dons espirituais, gente. Veja aqui, passaram a usar os dons espirituais erroneamente, tudo errado. Então, todos estavam errados, fora da presença de Deus, e usavam os dons de Deus de outra maneira. Não dava mais prioridade à Santa Ceia do Senhor. Não dava mais prioridade à adoração. Então, distorciam a palavra para o benefício próprio. Deixou de se preocupar com as curas, com as almas que estavam sofrendo. Então, o próprio Jesus, pessoal, ele advertiu que qualquer igreja que aceita as coisas como estas, distorcendo a palavra e dizendo que a Bíblia que diz, interpretando errado, será rejeitado por ele e por Deus. E seu lugar no reino de Deus será retirado. Então, é hora da gente não brincar. Aleluia! Deus te chama para um compromisso sério. Deus nos quer que nós sejamos sérios e responsáveis pelas nossas ações. Se Jesus te perguntar hoje, meu irmão, o que é que tu tem feito para mim? Aleluia! O que é que tu vai dizer a ele? O apóstolo Paulo, ele sofreu, mas conseguiu consertar alguns irmãos. Deus quer consertar você e a tua vida diante dele. Amém? Você é especial para ele. Nessa especialização, ele quer fazer de você, assim, como um brilho, como essa cortina que chega a ficar bonita. O apóstolo Paulo, ele estava vendo a igreja sofrendo e ele sentiu a necessidade de dizer, a igreja é do Senhor, não. Então, foi melhor que ele ganhasse os irmãos para Cristo e ele quer te ganhar. Em nome de Jesus, Deus é contigo. Então, creia tão somente que o melhor Deus tem para você. Amém? Fica na paz. Fica na paz de Deus. E que o Senhor Jesus...